Educação à distância, mudando realidades. 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 Vamos falar das características do cooperativismo brasileiro, algumas especificidades que acontecem só aqui no Brasil, das participações relativas, como cada um desses ramos participa, qual é o mais importante, quais estão em ascensão no momento. Vamos falar um pouquinho sobre a relação entre o cooperativismo e a diversidade cultural. Também vamos abordar a questão da sustentabilidade e a atuação das cooperativas, além de falar um pouquinho da relação dos direitos humanos e a atividade cooperativa. Os objetivos dessa disciplina são conhecer os principais ramos das sociedades cooperativistas do Brasil, apontar as características dos principais ramos das sociedades cooperativas brasileiras, assimilar as especificidades dos principais ramos do cooperativismo no Brasil. O conteúdo dessa aula vai ser, nós vamos falar sobre as características do cooperativismo brasileiro, as especificidades do cooperativismo brasileiro em três ramos, no ramo agropecuário, consumo e crédito. Na verdade, são 13 ramos. Nessa aula, nós vamos abordar três ramos. Então, nessa aula especificamente, a gente vai começar a conhecer as características do cooperativismo no Brasil, vamos falar um pouquinho desses aspectos mais gerais, mas depois vamos descrever e identificar esses ramos mais específicos. Começando, a gente fala que cooperativas são sociedades civis, comerciais e sem fins lucrativos. Então, existe já uma diferenciação aqui, quando a gente fala de uma sociedade civil, a gente quer dizer uma sociedade onde pessoas estão organizadas, né? Pessoas civilmente, as pessoas não precisam estar no exercício de outras funções, não é como um agente público, assim como um funcionário público, não é como um agente militar, são pessoas civis que estão no exercício das suas atividades da cidadania, que se juntam para fazer atividades comerciais e sem fins lucrativos. Esse é um grande diferencial quando a gente fala que é uma relação de comércio, é uma relação de troca, no entanto, não tem o fim do dinheiro, o fim não é na lucratividade. Nós vamos ver aqui no slide que a finalidade da cooperativa é outra. A finalidade da cooperativa é viabilizar e desenvolver atividades de consumo, de produção, de crédito, prestação de serviço e comercialização. Todas essas atividades são realizadas pelos cooperados. Cooperados, vocês já sabem, né? São as pessoas que fazem parte da cooperativa, que constituem a cooperativa. Então, a finalidade aqui não é o lucro, a finalidade é o cooperado. Nós vamos ver que, além disso, a finalidade também é atuar no mercado, gerando benefícios para todos os cooperados. Formar e capacitar seus integrantes para o trabalho cooperativo e a vida em comunidade. Existe, então, uma função social muito grande, a gente quer formar e beneficiar esse cooperado. A nossa intenção é que ele seja uma pessoa mais completa ao estar fazendo parte de uma cooperativa. A gestão em uma cooperativa também tem suas características muito específicas aqui no Brasil. Se a gente pensa, às vezes, em uma empresa privada, muitas vezes a gestão se dá na forma bastante linear, bastante hierárquica, onde a gente imagina uma pirâmide, várias pessoas estão na base, e aí, à medida que vai subindo essa hierarquia, onde a gente chega na matriz do comando, quem manda são os gerentes e depois, às vezes, os proprietários de uma empresa. A gente vai ter, muitas vezes, esse formato de pirâmide, onde uma pessoa manda em uma grande equipe. Isso é, normalmente, em outras empresas privadas. Quando a gente fala de cooperativa, o formato não é de pirâmide. É um formato muito mais igualitário. A gente pode imaginar um quadrado aí, onde o mesmo número de pessoas que compõem uma cooperativa é igual ao número de pessoas que comandam essa cooperativa. Isso porque o órgão soberano, o órgão maior, o mais importante de uma cooperativa é a Assembleia. A Assembleia se dá quando se reúnem todos os cooperados, e aí eles decidem as principais ações que uma cooperativa pode tomar. Vamos ver aqui no slide que a Assembleia é o órgão máximo de decisão da cooperativa. A ela são subordinados dois conselhos, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração é formado por um grupo de pessoas que formam esse órgão executivo. Executivo no sentido que vai executar, que vai fazer as ações, e é formado por cooperados, responsáveis pela administração diária das cooperativas. São pessoas que vão fazer contratações diretas, vão tomar decisões administrativas, liberar a folha de pagamento, pagar o fornecedor. São pessoas que vão tomar as ações que vão manter a cooperativa aberta no seu dia a dia. Então é como se fosse um órgão que está ali responsável por essa parte de gestão, na questão de tomar decisões diárias que vão manter a cooperativa em funcionamento. Além do Conselho de Administração, nós vemos também que existe o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é um órgão formado por cooperados, cuja finalidade é garantir que os direitos e as decisões da Assembleia sejam cumpridas. Porque apesar que o Conselho Administrativo tome as decisões diariamente, ele não toma essas decisões baseadas em princípios muito individualistas. Não é na cabeça das pessoas que estão no Conselho Administrativo que vão ser tomadas decisões. As decisões principais da cooperativa, como por exemplo, se vamos ou não expandir, qual a estratégia que vamos usar para a expansão, quanto que vamos cobrar para um produto, quanto que vamos pagar pelos fornecedores, quanto vai ser remunerado os funcionários da cooperativa. Todas essas decisões maiores são tomadas na Assembleia. E aí a gente tem o Conselho Fiscal, que ele vai ter essa soma de resultados da Assembleia, ele vai ter a ata dos resultados do que foi decidido em Assembleia, e ele tem essa incumbência de monitorar a ação do Conselho Administrativo e garantir que o que foi decidido em Assembleia está sendo cumprido pelo Conselho Administrativo. É uma função muito nobre, é uma função de segurança, é uma questão de manter um contrapeso. A gente dá um poder bastante grande para o Conselho Administrativo, que é o de tomar decisões, e depois a gente concede esse outro poder a um outro Conselho, que é verificar como essas ações estão sendo executadas. E aí a gente vai ter um contrabalanceamento, a gente pode imaginar uma balança que vai distribuir os pesos do poder entre esses dois Conselhos. Recapitulando, então, a gente tem como órgão máximo de poder dentro de uma cooperativa a Assembleia e temos também na sua organização dois Conselhos, o Conselho Fiscal e o Administrativo. Vamos vendo nos slides que a legislação que fala sobre isso, que está prevista desde a Constituição Federal, no seu artigo 5º, até o seu artigo 174. Também temos o Código Civil do Direito Brasileiro, que vai abordar essa questão, as características do cooperativismo no Brasil. A lei da Lei Federal 5.764, que é a lei que vai falar desses ramos do cooperativismo, vai falar mais em detalhes sobre as cooperativas. A gente vê que incidem também sobre as cooperativas as legislações específicas de cada ramo de atividade. Aqui nós vamos citar os 13 ramos que existem. Quando a gente fala de cooperativa, então, existe a cooperativa agropecuária, existe a cooperativa que é de consumo, de crédito. A gente fala também da cooperativa que é educacional, do ramo especial, que trata da infraestrutura, cooperativa habitacional, de produção, mineral, de trabalho, de saúde, de turismo e lazer e ainda de transporte. Na aula de hoje, nós vamos abordar esses três primeiros ramos, ou seja, o agropecuário, o de consumo e o de crédito, e vamos deixar para as próximas aulas abordar os outros dez ramos do cooperativismo. Vamos falar um pouquinho sobre o que constitui uma cooperativa? A formação mínima de uma cooperativa são 20 pessoas. É o que estabelece a Lei nº 5.764, de 1971. Essa é uma lei lá da década de 70, que até hoje rege as cooperativas, e nela demonstra-se claramente que uma cooperativa existe a partir do momento que a gente tem 20 pessoas, que podem ser qualquer pessoas físicas, que se reúnem nesse intuito de formar, estabelecer uma cooperativa. Além disso, o capital formado na forma do patrimônio da cooperativa é organizado no que a gente chama de quotas-partes. Quota-parte é uma forma de instituir o valor patrimonial, que aí vai compor todo o capital de uma empresa, no caso a sociedade cooperativa, e ele pode ser instituído ou por valor monetário, quando um cooperado entra na cooperativa e começa colocando um valor financeiro, colocando dinheiro na cooperativa, ou também ele pode ser integralizado por meio de trabalho, quando um cooperado chega trabalhando, dedica o seu tempo, sua força de trabalho, e com isso a gente vai somando até um banco de horas, uma quantidade de horas, que vai ser equivalente à sua quota-parte. A gente vê então que a quota-parte pode ser constituída por prestação de serviço, por doação, por empréstimo, ainda por processo de capitalização. Esse processo de capitalização, normalmente, quando a gente parcela em várias parcelas financeiras, então é feito mensalmente ou anualmente um pagamento para a cooperativa. Quando a gente fala de gestão, a gente vê que a cooperativa é o que a gente chama de instituição autogestionada. Professor, o que a gente quer dizer quando a gente usa essa expressão autogestionada? Professora, a gente está vendo que a cooperativa é um grande envolvimento de todas as pessoas. Então, você tem ali a própria cooperativa gerindo o negócio. E nessa próxima observação que já está na tela, que a senhora vai falar agora, as decisões das assembleias gerais, cada cooperado tem direito a um voto. E isso é muito interessante, porque se você comparar, por exemplo, com as empresas de sociedade anônima, SA, as que têm capital aberto em bolsa, as pessoas, elas têm direito a voto em função da quantidade de ações que elas têm. Um cooperado, não. O cooperado tem direito a um voto igual a qualquer outro cooperado. Isso é muito interessante dentro desse sistema de gestão. É muito interessante mesmo, gente. Isso que o professor falou é a grande diferença entre esse foco no capital, foco no lucro ou foco nas pessoas. Aquela diferença entre empresas privadas e a cooperativa. Numa empresa privada que entra com capital de sociedade, a gente pode imaginar 20 pessoas que estão em sociedade. Se cada uma dessas pessoas tem uma parte diferente de capital, algumas detêm 10% da empresa, outras apenas 1. O voto dessa pessoa, numa empresa privada, que não é uma cooperativa, vai ter o peso do capital que aquela pessoa detém na empresa. Então, se eu tenho 50% da empresa, eu posso tomar a decisão praticamente sozinha. Agora, numa cooperativa, não. Mesmo que por um acaso uma pessoa tenha muito mais valor financeiro investido na empresa, na forma de cota a parte, imagina que a gente tem uma cooperativa que está surgindo, 20 pessoas começaram essa cooperativa, uma delas já integralizou toda a sua cota a parte, ou seja, já pagou todo o dinheiro equivalente à sua cota a parte, e as demais ainda não. Ainda assim, por ser uma cooperativa, cada um cooperado tem direito a um voto. Os votos são igualitários, são iguais. Cada pessoa tem o mesmo peso de voto, independente de quanto capital tenha sido integrado, independente de quantas horas tenha sido trabalhado, independente de qual a dedicação que essa pessoa tenha para a cooperativa. A ideia aqui é que a gente tenha uma imandade nas decisões, uma igualdade na hora de tomada de decisão. Está muito ligada a esse modelo dela, ela é autogestionada, ela é gerada, gestionada por ela mesma. A gente vê ainda aqui no slide que as operações das cooperativas, elas são, por exemplo, realizadas por meios de atividade comerciais, ou por operações financeiras, bancárias, e ainda a cooperativa pode adquirir empréstimos do governo federal. Vemos também que em relação à remuneração dos seus dirigentes, é uma dúvida muito frequente, né? Podemos pagar os dirigentes? A gente estava falando lá, tem um conselho fiscal, tem um conselho administrativo. Muitas vezes esses conselheiros vão trabalhar muitas horas, mais horas do que os outros cooperados. É possível remunerar esses conselheiros? A resposta é sim. A gente tem aqui que os dirigentes podem ser remunerados através do que a gente chama de prolabore. Salário, né? É outra palavra, chama prolabore, cujo valor é definido e a assembleia geral. Isso já é comum para outras empresas também, quando a gente fala de uma empresa privada, sociedade anônima, igual o professor falou, a gente tem muitas vezes que os proprietários dessa empresa também retiram um prolabore. O que é equivalente a um salário, mas é do proprietário da empresa, dos gerentes, dos dirigentes, dos sócios da empresa, de quem está atuando diretamente. Nada mais justo do que os dirigentes receberem, né, Denise? Sim. Porque eles estão ali a trabalho também e o objetivo de todos numa cooperativa é fazer ela crescer. Então, nada mais justo do que os dirigentes também receberem. Claro, exatamente. E aí a gente fala dos resultados financeiros, né? A gente quer fazer ela crescer, a gente quer fazer uma cooperativa expandir, só que a gente sabe que após as decisões da assembleia, o resultado financeiro da cooperativa é o que nós chamamos de sobras líquidas, que podem ser divididas de acordo com o volume de negócios dos associados com a cooperativa. O que eu quero pontuar aqui? Diferente de uma empresa privada, nas empresas privadas a gente tem um lucro, né? No final do ano a gente faz o balanço ali, o que foi gasto, o que foi recebido, a empresa tira o seu lucro. As cooperativas não têm finalidade lucrativa e por isso elas não produzem lucro. A gente tem previsto na Lei nº 5.764 que a cooperativa o que ela produz são sobras. É uma expressão, é esse o termo correto, né? São sobras. As sobras podem ter diversas finalidades dentro de uma cooperativa. Elas podem ser utilizadas para fazer um investimento, por exemplo, a cooperativa de leite no ramo da agropecuária, no interior de Rondônia, está precisando trocar um tanque de leite. Ela pode usar a parte dessas sobras para fazer um reinvestimento, trocar esse tanque. Ou ela pode também utilizar essas sobras para distribuir seus valores pelos seus integrantes, pelos seus cooperados. Aqui eu queria pontuar, diferente dos votos na assembleia, que são um por pessoa, normalmente essa divisão de sobras está relacionada ao volume de transações que as pessoas fizeram ao longo do período. Normalmente a gente calcula a sobra depois no final de um ano, no final do exercício financeiro de um ano. Então no final de um ano, quando a gente vai calcular, a gente vê quanto que cada associado, quanto que cada cooperado fez de transações aqui na cooperativa. Um movimentou R$10.000, outro movimentou R$100.000, outro movimentou R$1.000 e a gente pode distribuir de acordo com esse valor as sobras proporcionalmente de acordo com o nível de atividade de cada cooperado. A gente pode calcular esse nível de atividade de várias maneiras. Se a gente tiver, por exemplo, uma cooperativa agropecuária no ramo de torrefação de café. A gente tem lá uma torrefação de café, o que a gente pode fazer, por exemplo, é fazer assim, teve sobras no final, então dependendo de quantas sacas cada cooperado torrou aqui na torrefação, a gente vai distribuir essas sobras, vai devolver esse dinheiro para o cooperado. Existe uma intenção muito clara aqui, é porque como a cooperativa não tem fins lucrativos, ela deve cobrar um preço para a prestação de serviço que seja idêntico ao seu custo. Vamos prestar muita atenção aqui, esse é um ponto muito importante da disciplina. Imagine aqui, se a gente está falando dos nossos dois exemplos que eu trouxe hoje, ou um tanque de leite, cooperativa de leite, ou a torrefação de café. Para você fazer o exercício de atividade dentro da cooperativa, você vai ter que pagar alguma coisa, mesmo sendo cooperado. Então, eu vou atorrar café na torrefação de café, eu pago por saca de café. Provavelmente um valor abaixo do mercado, abaixo do que outras torrefações estão cobrando. No entanto, esse valor é muito difícil para o conselho administrativo, para o conselho fiscal, para a assembleia, determinar um valor que vai cobrir exatamente o custo dessa torrefação, sem sobrar dinheiro, sem nem faltar. Muitas vezes, por prudência, a gente arredonda os custos um pouquinho para cima, para não faltar dinheiro. Então, aí você vai lá e cobra um valor que, às vezes, é um pouquinho mais do que a cooperativa realmente deveria ter cobrado ao longo do ano. Chega o final do ano, apura-se o que sobrou, e aí se distribui de volta para os cooperados. Tentando aqui fazer essa correção do que foi cobrado a mais, mantendo essa intenção da cooperativa de não ter fins lucrativos, de não cobrar além do custo para a prestação de serviço, porque a finalidade da cooperativa é prestar serviços baratos, acessíveis para o seu cooperado, sempre na intenção de desenvolver o cooperado, de dar melhor condições de sustentabilidade, desenvolvimento comercial para o cooperado, para que ele tenha uma vida comercial mais ampla, mais florida, mais assessorada, com maior estrutura. Vamos ver aqui no slide também, a respeito dos resultados financeiros, que é uma obrigação legal que a destinação de 10% das sobras seja para um fundo de reserva. Esse fundo de reserva vai ser utilizado em situações emergenciais, se a gente precisar cobrir alguma coisa que aconteceu de emergência, ou, por exemplo, se estraga uma máquina, se precisa dar uma manutenção, se acontece algum processo contra a cooperativa, ela precisa arcar com custos judiciais. Esse fundo de reserva tem uma função emergencial e está previsto em lei também, quais são os casos que ele pode ser acessado. No slide a gente vê ainda que, além desses 10% que vai para o fundo de reservas, outros 5% das sobras pode ser usado para o fundo educacional. Esse fundo educacional é um ponto muito importante. A cooperativa não tem só a finalidade de prestar o serviço para a sociedade, para o seu cooperado. Ela tem a finalidade também de desenvolver o seu cooperado. Isso é muito bonito, é uma coisa muito importante na cooperativa. Nós que viemos de uma sociedade que carecemos tanto de capacitação profissional, capacitação de todas as formas, esses 5% do valor das sobras destinados para o fundo educacional têm a intenção de desenvolver o cooperado. Então, profissionalizar o cooperado é um pouco mais. Se a gente está falando daquela torrefação de café, ele pode trazer uma capacitação que vai mostrar novas modalidades de sementes, novas formas de podar o pé de café, novas formas de plantar, novas tecnologias. Pode ser também outras capacitações que vão trazer know-how comercial, como vender melhor o seu café, como acessar novos mercados. Pode ser diversas capacitações que estão de acordo com os interesses dos membros da cooperativa. Isso vai ser decidido em assembleia. E aqui não é obrigatório que seja um tema totalmente ligado ao objeto da cooperativa, ou seja, a torrefação de café não precisa trazer capacitação só sobre café. Ela pode trazer outras capacitações. A intenção aqui é que seja trazendo o curso que a cooperativa vai decidir na forma da votação em assembleia. Então, se o pessoal achassem que há um curso importante para a gente, é um curso de educação financeira familiar. A gente quer saber como fazer a nossa produção de café em casa fazer também, gerar uma renda mais organizada para a nossa família. A gente pode sim contratar um pessoal que vai fazer esse curso, que não tem totalmente a ver com o café, mas tem a ver com o interesse do cooperado no que ele quer se capacitar. Vamos continuar um pouquinho mais? Vamos falar um pouquinho sobre a tributação. A gente sabe que existem alguns impostos, tributos e taxas de uma cooperativa. e está sujeito a algumas observações. A gente vai citar agora os principais tributos nas cooperativas. As cooperativas pagam o PIS, que é o Programa de Integração Social, está ligado à sua folha de pagamento dos seus funcionários. Paga o FGTS também dos seus funcionários. Nem toda instituição paga FGTS, tá, gente? Algumas instituições sem fins lucrativos, como, por exemplo, instituições que atendem pessoas carentes, a gente vê essas APA, essas instituições assim, e muitas vezes elas não pagam esses tributos trabalhistas, elas têm alguma isenção. Então, aqui a gente trouxe essa informação para dizer as cooperativas, apesar de não ter finalidade lucrativa, elas pagam sim, tributo trabalhista, tá? Então, esses são os dois principais tributos trabalhistas, o PIS e o FGTS, né? Esse FGTS não é para o cooperado, que é pago, é pago somente para os empregados da cooperativa. A cooperativa pode contratar pessoal, pode contratar alguém para fazer serviços, né? Às vezes, contrata alguém para limpeza, para portaria, e até para fazer serviços obrigatórios, principais, assim, da cooperativa, é comum contratar empregados e é necessário pagar esses impostos trabalhistas para esses empregados. Mas isso aí não é pago para o associado. Quando a gente paga o prolabório, quando distribui as sobras, não é feito o pagamento desses tributos. É feito o pagamento também do INSS, que é a Previdência Social, e do ICMS, que é o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Se a cooperativa operar dentro de um único município, não existe incidência do ICMS só se ela estiver operando em dois, três municípios ao mesmo tempo. Isso acontece muito. Normalmente, a gente não consegue comprar todos os insumos do mesmo município. A gente é muito ligado a ter vários... A atividade comercial, muitas vezes, acontece em mais de um município, então é muito comum pagar, assim, o ICMS. E esses são os principais tributos que a cooperativa paga quando ela está no seu exercício. Bom, pontuando esse tópico, a gente começa agora a falar do primeiro ramo do cooperativo que nós vamos abordar nessa disciplina. Queria dizer que essa é a parte mais importante da disciplina, né, professor? Sem dúvida. Agora que a gente vai começar a ver, de fato, o que são os ramos do cooperativismo, né? Eu queria só fazer um comentário, quando você falou do FGTS, é importante que tenha essa tributação para os empregados, porque o empregado de uma cooperativa é o empregado como o de uma empresa qualquer. Então, ele tem todos os direitos de um funcionário qualquer, por isso ele recebe o FGTS. Isso, exatamente. E aí a gente vê, então, que nós vamos começar pelos ramos do cooperativismo. O primeiro ramo que nós vamos falar é o ramo agropecuário. Não é à toa que nós vamos começar por esse ramo. Esse é um ramo muito importante na região norte, muito importante em Rondônia. Nós temos várias cooperativas agropecuárias espalhadas pelo nosso estado, principalmente quando a gente fala de leite, de café, são as principais cooperativas, mas nós temos outras também. Queria que você já trouxesse essas informações. Quais são as cooperativas que existem no seu município, ao redor da sua escola? Traga para a gente, a gente quer ler sobre isso aqui na nossa interação, a gente pode comentar durante a aula, tá? Comente com a gente qual cooperativa você conhece, e principalmente se você conhece alguma cooperativa agropecuária. Vamos começar nos slides algumas características. A gente vai ver que o cooperativismo agropecuário é formado pelas cooperativas de produtores rurais. São os produtores rurais que se reúnem para fazer essas cooperativas no sentido de se organizar a sua produção agropecuária. Esses produtores podem atuar como na área da pecuária, trabalhar com o gado, que é muito comum na nossa região, um produto muito importante para a nossa agricultura. Com vários produtos da agricultura de forma geral. No Brasil é muito importante o cooperativismo para o café, para o cacau. São alguns ramos que estão organizados em cooperativas no nosso país. E ainda a gente tem cooperativismo de extrativismo e de pesca. O extrativismo a gente vai ter, por exemplo, quando se reúne em cooperativas, aquelas pessoas que extraem borracha lá da mata mesmo, ou extraem alguns outros produtos que vêm de seivas, de produtos in natura, que vêm produtos diretamente da mata. No Brasil existem algumas cooperativas de agropecuária extrativista. No Pará existem algumas que são famosas aqui da região norte. Elas vão tirar óleos, algumas essências, que vão ser usadas principalmente para cosméticos aqui no Brasil. E a gente tem também cooperativas de pesca. Cooperativa de pesca pode trazer, por exemplo, um tanque de resfriamento para os peixes, que vai trazer aí, por exemplo, comprar um tanque que vai abastecer o pessoal que reside todo em uma linha, ou uma região rural de extensão territorial até grande, onde as pessoas conseguem tirar o seu peixe, levar para aquele tanque, resfriar, guardar lá até o dia de comercializar. Similar ao processo do tanque de leite, às vezes a gente tem alguns lugares, algumas linhas que não recebem, não passam o caminhão do leite todo dia. Então, quando a gente consegue se juntar a uma cooperativa, a gente consegue comprar um tanque de leite de resfriamento. O pessoal tira o leite, guarda nesse tanque da cooperativa, e quando passa o caminhão para levar para o laticínio, ele leva de todo mundo e está ali anotadinho quantos litros cada cooperato deixou ali no tanque que vai receber o valor de acordo com aquilo que foi deixado. A gente vai ver também que existe ainda essa questão de que na cooperativa, no ramo agropecuário, a gente vai destacar que os meios de produção pertencem ao associado. A cooperativa é uma alternativa positiva, vantajosa, quando a gente vê que quando se reúnem, os produtores agrícolas que têm uma propriedade relativamente pequena, eles têm condições de comprar maquinário, de se industrializar, de trazer produtos que vão ser vantajosos para a sua produção agrícola, distribuindo o custo desses produtos. Muitas vezes, para o produtor agrícola, existem máquinas que vão melhorar muito a sua produção, melhorar a colheita, melhorar o armazenamento. Só que para comprar esse maquinário, acaba sendo muito caro. E o valor é tão alto que você vai achar proibitivo para alguns produtores. O que nós temos aqui é a possibilidade do pequeno produtor se organizar em coletivo e assim ter acesso a esses novos mercados, a esses novos produtos, a esses novos maquinários, que vão facilitar a sua produção, otimizar a sua lucratividade, melhorar o seu nível de atividade de um modo geral e também viabilizar, possibilitar o crescimento daquele pequeno produtor. Normalmente, o cooperativismo é interessante para esse pequeno produtor. É difícil um grande produtor ver vantagens do cooperativismo. E aqui para Rondônia, isso é especialmente importante, porque o jeito que nosso Estado cresceu e foi desenvolvido, na década de 70, década de 80, a gente teve muita questão da chegada pela questão da terra. A gente tem muitos lotes pequenos de terra ainda, então se encaixa muito nessa questão. É isso. E é interessante reparar que quando muitos pequenos se juntam, se formam grandes. E é mais interessante a gente perceber como eles ganham força quando se juntam. Isso é uma cooperativa. Exatamente. Esse ganho de força pela cooperativa, pela cooperação entre os menores. Então, assim, é uma coisa muito positiva. A gente sabe que muito do que a gente se alimenta vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar é um ramo que é muito beneficiado por esse tipo de ramo do cooperativismo agropecuário. Os agricultores familiares podem se reunir em cooperativa agropecuária e com isso conseguir acesso a bens de capital, acesso a mercados que não seriam imagináveis de outra forma. A gente vê aqui no slide que quando a gente fala do ramo agropecuário, a gente pensa nos nossos cooperados. Normalmente o formato é assim. Cada cooperado tem a sua terra, as suas ferramentas, as suas benfetorias. E aí eles se organizam comumente para beneficiar, estocar e comercializar os seus produtos de origem agropecuária. Cerca de 50% da produção agropecuária do Brasil vem de cooperativas. Queria dar um destaque para esse dado. Vocês já pensaram? Às vezes a gente pensa que cooperativa é uma coisa que quase não existe no Brasil. E não é verdade. No Brasil hoje, se a gente pensar de toda a produção agropecuária brasileira, 50% está vindo de cooperativas. Então esse é o ramo mais forte do cooperativismo no Brasil. Esse é o ramo mais forte cooperativo na região norte e em Rondônia. E esse é um ramo que tem tudo a ver com as características econômicas do nosso estado. Ele fortalece o nosso estado. E ele já é um ramo que já está consolidado. Existem já muitas cooperativas nessa área e elas atuam com sucesso há muitos anos. A gente vê ainda aqui no slide que cerca de 76% dos agricultores familiares são cooperados. Ou seja, 3 quartos, 76% é uma porcentagem bastante grande dos agricultores familiares já estão organizados em cooperativas. E eles nos fornecem os produtos que a gente mais consome, como normalmente na nossa cesta básica brasileira, o leite, o café, arroz, feijão, os legumes de forma geral, as frutas e outros alimentos. Muitas vezes as grandes propriedades rurais, quando elas estão produzindo um bem, elas estão muitas vezes focadas no mercado internacional. Então a gente tem alguns mercados produzindo, por exemplo, soja. O foco da produção de soja no Brasil é a comercialização para outros países. A gente vende soja para a China, a gente vende soja para a Europa. Esses são os nossos principais parceiros comerciais. Só que quando a gente pensa no que a gente se alimenta em casa, o arroz, feijão que a gente come todo dia, a carne que a gente come todo dia, principalmente os vegetais, quando a gente pensa em legumes, salada, alface, cebolinha, as coisas que a gente gosta de comer bem fresquinhas, normalmente esses produtos vêm da agricultura familiar, vêm da pequena propriedade. E essa é uma estrutura que o cooperativismo tem a agregar. E isso tende a melhorar muito a qualidade de vida do brasileiro, que pode comer mais alimentos de qualidade a um preço mais acessível. Vamos falar um pouquinho mais sobre o ramo agropecuário. A gente vai ver que as cooperativas garantem aos produtores associados melhores condições de trabalho, garantem melhores preços na comercialização dos seus produtos e acesso a maiores mercados, devido a maior escala de produção, por ser coletiva. Então, ao invés de vender 4, 7, 10, 40 sacas de café, agora os novos mercados podem estar sendo comercializados, 100, 200, 1 milhão de sacas de café, porque agora nós estamos falando de uma coletividade na forma da cooperativa. O ramo agropecuário ainda tem cooperativas que integram e orientam as atividades dos produtores. Existe toda uma orientação sobre como produzir da maneira mais eficiente, como adquirir máquinas e equipamentos que vão melhorar a produção e como facilitar a aquisição desses insumos de produção. Lembrando que insumos é todo aquele material que a gente usa para fazer a produção. No caso da agropecuária, os insumos são as sementes, são os agrotóxicos, são os defensivos da maneira geral, os aditivos que vão corrigir a terra, vários produtos que a gente usa para a produção. Interessante, Denise, ver também que quando eu sou um produtor pequeno e eu vou comprar, por exemplo, a semente que você falou, vai me sair um preço. Mas se eu me junto com outros produtores que também vão comprar, a gente vai comprar uma quantidade maior e isso faz com que eu tenha um poder de barganha maior e diminui o custo dos insumos. Isso também é muito interessante observar. Para negociar um preço melhor. Melhor, sem dúvida. É ótimo ponto, é isso mesmo. A gente vê ainda que se organizar em cooperativa facilita a aquisição de crédito. É mais fácil conseguir crédito, como o professor estava explicando, em coletivo, negociar no coletivo. É mais fácil para negociar sementes, mas também é mais fácil para negociar crédito. Linhas, possibilidades de tomar empréstimos baratos. Facilidade para conseguir a aquisição de máquinas e de novas tecnologias. Atualmente existem 1.555 cooperativas agropecuárias no Brasil. Elas contam com 1.016.606 associados e 188.177 empregados. A maior parte dessas cooperativas se localiza na região sul do país. Isso é válido para quase qualquer ramo. Região sul do país é a região com maiores números de cooperativas no Brasil. Os principais objetivos da cooperativa do ramo agropecuário é a compra coletiva de insumos, a venda coletiva de produtos dos cooperados, o recebimento de assistência técnica. Às vezes um produtor rural sozinho não consegue chamar uma assistência técnica especializada, mas se a gente tem um coletivo, a gente contrata um pessoal que vem de uma região mais especializada, que pode vir, por exemplo, lá do sul do Brasil ou do centro-oeste e atender vários cooperados de uma só vez. A gente tem ainda a questão de que a armazenagem dos produtos pode ser melhorada no ramo de agropecuária, além da industrialização dos produtos. Aí agora, gente, a gente preparou um material externo para vocês para tentar ilustrar um pouquinho mais o que é o ramo agropecuário. Vamos assistir? Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico, que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com o bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades. Agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo agropecuário. Cuidados especiais com aquilo que vem da terra. Desde o preparo na hora de plantar e tratar dos animais, até a industrialização e venda dos produtos. Assim como todas as cooperativas, as agropecuárias também querem ajudar os associados da melhor forma. Neste caso, os produtores rurais. As cooperativas agropecuárias, elas têm um papel de representar os cooperados. Então, ela tem um papel muito importante, que é prestar assistência técnica a esses cooperados. Ou seja, ela leva até os seus cooperados uma assistência técnica de qualidade, para que ele possa ter uma produção de qualidade e em grande escala, para que a cooperativa possa receber essa produção, ou seja, o cooperado vai entregar essa produção na cooperativa. E quando ela consegue ter essa produção em grande escala e com qualidade, ela chega muito mais forte para comercializar essa produção com o mercado. Então, aí os cooperados conseguem ter um poder de barganha muito mais forte através da cooperativa, o que eles não conseguiriam ter trabalhando de uma forma individual. A maioria das cooperativas agropecuárias também mantém uma equipe técnica para dar assistência aos produtores, garantindo mais informação e melhores produções. É exemplo do que acontece em Rondônia, com a constante capacitação de agricultores familiares. O que eu aprendi, principalmente aqui nessa terra que nós estamos aqui, que nós temos que fazer a escova bem feita, adubar para ter um bom fruto para futuramente, se Deus quiser, te entregar para a cooperativa. Porque nós temos o produto, não temos para quem entregar e com a cooperativa só vem a somar, para entregar nossos produtos, se Deus quiser. Um dos mais tradicionais ramos do cooperativismo, as cooperativas agropecuárias englobam produtores rurais, agropastorias e de pesca. Cerca de 50% de toda a produção agropecuária brasileira passa de alguma maneira por uma cooperativa. É um dos ramos com o maior número de cooperativas e cooperados no Brasil. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um. Bom, como a professora Denise explicou bem pelo vídeo que nós vimos, ficou bem claro como funciona o cooperativismo agropecuário. E esse é o sonho de qualquer produtor, diminuir o custo e aumentar a possibilidade de vendas com volumes maiores. Dando continuidade, agora a gente vai falar sobre o ramo de consumo. Aqui no ramo de consumo, a gente vê no slide que o ramo de consumo é caracterizado por ser obtido as primeiras cooperativas que surgiram no mundo. As primeiras cooperativas históricas são cooperativas de consumo. A gente fala que a primeira cooperativa surgiu na Inglaterra, ela foi uma cooperativa do ramo de consumo e ela surgiu lá em 1844. No Brasil, a gente também tem, em Minas Gerais e depois de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, esse ramo do consumo. Ele é um ramo historicamente muito importante, porque ele é formado pelas cooperativas dedicadas às compras, compras coletivas de produtos para seus cooperados. Podem ser produtos diversos, como alimentos, para um grupo de colegas de trabalho, ou produtos específicos, como produtos de limpeza para um condomínio, ou um grupo de comerciantes que dividem o mesmo espaço de comercialização. Podem ser fachadas, podem ser cooperativas fechadas ou cooperativas abertas. Quando a gente fala das cooperativas fechadas, a gente está pensando naquelas cooperativas que só admitem pessoas do mesmo grupo social. Por exemplo, pessoas de um sindicato, pessoas de uma profissão, pessoas que estão ligadas a um grupo de trabalho, pessoas que têm algum tema que unem elas junto. A gente aqui, como professora, a gente tem, por exemplo, um sindicato. A gente pode formar uma cooperativa de consumo junto com as pessoas que estão sindicalizadas. Por exemplo, a gente compra livros mais baratos ou materiais de educativos, de forma geral. E a gente tem essa modalidade, então, quando ela está fechada a um grupo. As cooperativas de ramo de consumo, assim como as demais cooperativas, também, elas podem também ter natureza aberta. Elas são abertas quando elas têm livre adesão. São populares, admitem qualquer pessoa com o mesmo interesse de consumo. As compras coletivas de bens de consumo são a atividade básica deste ramo do cooperativismo. Podem ser, por exemplo, produtos de alimentos, roupas, medicamentos, material escolar, produtos de limpeza, entre outros produtos. As compras realizadas por pessoas de interesse comum são o que une as pessoas nessa atividade. Ela tem como maior vantagem a condição mais vantajosa de preços, entrega e melhor qualidade dos produtos. A palavra-chave aqui é a questão da barganha. As pessoas se reúnem para fazer uma compra coletiva para ter um poder de negociação maior. A questão aqui é dividir poder. Imagina se você está comprando uma fração muito pequenininha, você vai lá no mercado e compra 200 reais todo mês. Agora, se você junta 20 cooperados e você vai comprar 5 mil reais por mês, ou, às vezes, até mais, porque tem um volume muito maior, você consegue negociar um desconto melhor, negociar uma modalidade de entrega, um prazo de entrega melhor. Muitas vezes, isso que é importante quando as pessoas sempre têm um interesse em comum. O importante é que tem um interesse comum para consumir um produto específico e aí você vai negociar estratégias para esse produto. Nós preparamos também um material sobre isso, nós temos uma externa, mas antes nós vamos comentar que existem no Brasil atualmente 147 cooperativas de consumo. Essas cooperativas contam com 2.990.020 associados. É um volume bem grande de associados, né, gente? Quase 3 milhões de associados. E elas têm 14.056 empregados. A maior parte dessas estão localizadas nas regiões sul e sudeste do país. A gente vê alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, alimentos, alguns insumos, que são produtos muito utilizados para essas cooperativas de consumo. A gente espera que você tenha gostado do nosso material que a gente preparou esse vídeo externo, que a gente tentou preparar um para cada um dos ramos. Vamos ao segundo vídeo da aula de hoje? Consumo. Produtos que consumimos todos os dias. As cooperativas de consumo abastecem os seus cooperados fazendo compras em comum para uso doméstico, só que com preços menores, mantendo a qualidade dos produtos. Eles vão trabalhar viabilizando, né, a compra desses de materiais necessários, né, e básicos para os cooperados. Então, medicamentos, produtos alimentícios, e elas atuam muito como se fossem grandes redes de supermercado. Então, quando elas se organizam dessa maneira, elas conseguem ter uma larga escala de comércio, né, e também conseguem, com essa comercialização, melhores preços, porque na hora de fazer as cotações, eles vão ter um maior poder para poder atuar com o mercado, negociar com o mercado nessa compra. A diferença entre uma cooperativa e um supermercado comum, além dos preços mais competitivos, está na importância dada ao cooperado. Ele deixa de ser um mero comprador. Ao se associar, ele vira um dos donos do negócio, participando de todas as decisões da cooperativa e dos resultados. Melk, você já se imaginou fazendo compras mais baratas e ainda participando dos resultados das vendas? Economizar e lucrar? Não, impossível. Um sonho, né? E tem como? No Brasil, o cooperativismo de consumo é o mais antigo. Perdeu força com a alta da inflação e agora está voltando a crescer. Em Rondônia também, à medida que oferece produtos mais confiáveis ao consumidor, principalmente alimentos sem agrotóxicos, diretamente de produtores, também organizados em cooperativas. Um modelo que é referência para o futuro. Então, na prática, essa cooperativa de consumo, imagina que você vai comprar produtos importados na China. O grande problema é que você tem que comprar em grandes quantidades. Então, você tem que fechar um container muitas vezes. Se você entra junto com outras pessoas e forma uma cooperativa, você tem a possibilidade de comprar fracionado para você, mas fechando um container que vende lá de fora. Então, assim, fechamos o cooperativismo de consumo e agora a gente vai falar sobre o ramo de crédito. O ramo de crédito é um ramo muito importante para o nosso Estado. A gente vê que, de acordo com a Organização de Cooperativas do Brasil, esse é o ramo formado pelas cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou empreendimentos dos seus cooperados. Esse objetivo tem como principal objetivo esse ramo do cooperativismo tem como principal objetivo a prestação de serviços financeiros. A gente tem alguns exemplos desses serviços, por exemplo, reunir poupança de cooperados e proporcionar empréstimos com taxas menores do que aquelas praticadas no mercado. A gente vê que são equiparadas as instituições financeiras e tem seu funcionamento autorizado e regulado pelo Banco Central do Brasil. Essa autorização faz da cooperativa de crédito um banco em vez de privado um banco cooperado. Então a gente vai ver que o ramo de crédito tem essa finalidade de organizar esse fundo de capital formado pelos sócios. Novamente, a palavra-chave aqui é a barganha. Quando os sócios organizam esse fundo de crédito volumoso, uma quantidade grande de dinheiro, eles conseguem negociar produtos de crédito que sejam mais vantajosos para os seus associados. O que a gente tem aqui é a possibilidade desse banco cooperado comprar produtos financeiros que vão dar um retorno financeiro bom, bastante positivo para os seus cooperados e ao mesmo tempo a possibilidade de oferecer crédito barato. Crédito barato é uma coisa que muda a realidade, gente. Com acesso ao crédito você consegue comprar uma geladeira, um fogão, uma casa, um carro, mas também você monta uma empresa. E as empresas são uma coisa muito importante para a nossa sociedade. As empresas geram riquezas, geram empregos e fazem com que a nossa economia cresça. É um ramo muito importante, não é, professor? Muito importante, Denise. E no ramo de crédito, o interessante é que quando o cooperado tem um dinheiro investido lá na cooperativa de crédito, ele, além de ter o ganho do investimento, ele também tem o ganho no final do período quando são feitos o balanço e as sobras são distribuídas entre os cooperados. E outro ponto importante é que nesses pequenos municípios, principalmente aqui na região norte, lugares onde não tem banco, uma cooperativa de crédito ajuda muito a fomentar a economia local. Exatamente. Aqui no nosso estado é tão importante, né? A cooperativa de crédito tem a finalidade de organizar um fundo formado pelo capital dos sócios destinados a empréstimos em dinheiro a seus associados ou outras cooperativas. Atualmente, existem no Brasil 976 cooperativas de crédito e elas contam com 7.476.308 associados e 50.268 empregados. Esse ramo está espalhado por todas as regiões do país. Destas, as que mais se destacam pela abrangência do país são as cooperativas de crédito Sicred e Sicobi. As cooperativas de crédito diferenciam-se dos bancos tradicionais no momento em que reinveste a poupança de seus cooperados na própria região. Nas atividades de interesse dos cooperados estimulando o desenvolvimento local e regional. Nós novamente preparamos um material para ilustrar essa cooperativa. Espero que você aproveite. Cooperativismo de crédito Parece um banco normal. Além dos serviços desprestados igual a um banco oferece serviços com um custo mais baixo. O atendimento a gente pode dizer que é VIP. Não tem dificuldade de falar com o gerente, não tem dificuldade de ir ao caixa, não tem dificuldades no sistema, o sistema é muito bom, só tem vantagem de ser associado a uma cooperativa de crédito. De modo geral, cooperativas, o sistema cooperativo. Outra diferença está na taxa de juros. É bem menor que nos bancos convencionais. Isso porque o objetivo das cooperativas de crédito não é obter lucro. Elas têm a finalidade de prestar assistência da parte financeira para os seus cooperados, uma educação financeira que a gente não encontra nos bancos, dar essa assistência financeira que os cooperados necessitam. Além de cooperados, eles são donos da cooperativa, então eles têm uma voz ativa dentro da cooperativa, na sua gestão, dando suas opiniões nas assembleias. Ao final do exercício, as cooperativas trabalham com sobras e não lucros. Essas sobras retornam aos cooperados de acordo com o movimento que ele teve com a cooperativa. Então, se durante o ano ele trabalhou com a cooperativa, movimentou sua conta, solicitou trabalho e assistência da parte financeira ele vai ter um retorno maior. Uma associação entre pessoas que buscam administrar suas finanças com mais vantagens do que em um banco comum, com funcionamento regulado pelo Banco Central. O cooperativismo de crédito é um dos ramos mais fortes em diversos países desenvolvidos e tem conquistado cada vez mais espaço do sistema financeiro nacional e de Rondônia. Como alternativa, capaz de promover o desenvolvimento sustentável e contribuir com a geração de trabalho e renda nas comunidades em que está presente. Pessoal, esse foi o conteúdo da nossa primeira aula. Agora nós fazemos uma pequena pausa para atividade de sala e já retornamos para a correção. Até breve! Olá, pessoal! Agora, nesse retorno, está aqui com a gente para dar um recado a nossa coordenadora, professora Adriana. Professora! Tudo bem, alunos? Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante essa aula de ramos de cooperativismo, que é uma disciplina super importante para o nosso curso, para o projeto integrador. Mas eu vim aqui para falar sobre uma outra coisa. A gente está tendo campanha agora para eleições no IFRO. Então, nós teremos eleições para reitor, que é o cargo de gestão máxima do IFRO, e teremos eleição para direção geral aqui do nosso campus, Porto Velho e Zona Norte. Para eleição de reitor, nós teremos como único candidato o nosso atual reitor, que é o professor Uberlando Tubertino. E para o nosso campus, para a direção geral do nosso campus, a gente tem como candidata a professora Ariadne Félix, que inclusive deu a disciplina recentemente para vocês de orientação para pesquisa e prática profissional. A eleição vai acontecendo dia 30, online, dia 30 de maio, das 7h30 às 22h, no AVA. Vocês entrando no AVA, os alunos, vai ter lá um link que vai direcionar para a votação. Aí, com a própria senha de vocês de entrar no AVA, vocês vão poder votar tanto para reitor quanto para diretor do campus, certo? Então, eu convido vocês a participarem dessa eleição, a votarem. Inclusive, a gente trouxe aqui um vídeo com as propostas do candidato ao reitor, o professor Uberlando. A gente vai apresentar agora esse vídeo, tudo bem? Olá, pessoal. Eu sou o professor Uberlando, reitor do Instituto Federal de Rondônia. Já estive com vocês em outros momentos, falando dos nossos cursos, dando as boas-vindas. E, neste momento, eu venho para falar sobre a campanha para reitor, para a próxima gestão do nosso Instituto Federal. Nós somos candidatos, na verdade, uma candidatura única, mas estamos trabalhando, fazendo campanha normal, conversando com os servidores, conversando com os alunos. E, neste momento, quero conversar com vocês sobre ações que nós desenvolvemos nesses três anos, ações específicas para a educação à distância. Quando nós assumimos o IFRA em 2015, existiam 25 polos de EAD do Instituto. E, hoje, nós temos 143 polos distribuídos em todas as regiões do Estado. Isso mostra a valorização, a nossa prioridade para as ações de EAD. A nossa proposta para ampliação, para a nova gestão 2019-2022, é que a gente consiga implantar um polo em cada município do Estado de Rondônia, dando oportunidade a outras pessoas, as mesmas que vocês já estiveram. Esses polos que existem hoje, pessoas de outras regiões terem acesso à educação pública e gratuita que o IFRA oferta, tanto no ensino médio e a nova novidade que o IFRA, a partir de 2018 e 2019-2022, iremos ofertar cursos de educação superior, ou seja, cursos de graduação e cursos de pós-graduação gratuitos também. Essa é a nossa proposta de continuar avançando na implantação de polos, fortalecer a nossa educação à distância, ampliar os nossos estúdios, melhorar equipamentos, capacitar pessoal e ampliar o número de cursos para todos os polos existentes e novos polos que iremos implantar a partir de 2018, naturalmente, mas principalmente a partir de 2019 até 2022. Então, eu venho aqui pedir o apoio de vocês para que a gente continue fortalecendo o nosso Instituto Federal e ampliando as oportunidades por meio dos polos de educação à distância para novas pessoas, novos públicos de todo o nosso Estado. Então, espero que no dia 30 de maio, agora, vocês votem. Vai ser um processo digital, você pode votar em casa, pode votar no polo, em qualquer local que você tenha acesso à internet. Então, agradeço a vocês pela atenção e espero contar com o apoio de vocês para continuarmos ampliando o nosso Instituto Federal e consolidando as nossas ações. Ficou o recado, então, da nossa coordenadora, professora Adriana. É uma oportunidade para participar do nosso processo democrático. Não deixem de participar. Vamos para a correção da nossa atividade? A gente tem aqui a questão número 1 no nosso slide. A nossa questão número 1 fala assim. Sobre as características principais do cooperativismo, uma delas diz que se trata de sociedade civil, comercial e sem fins lucrativos. Se não há lucros, como são chamados os resultados financeiros positivos? Durante a nossa aula, a gente viu que existe, sim, a possibilidade de haver um resultado financeiro positivo. No entanto, a cooperativa é sem fins lucrativos. como essas duas coisas podem existir ao mesmo tempo? Qual é o nome correto para a gente designar esse resultado financeiro positivo? Professor, a gente teve alguma resposta para essa pergunta? Ainda não. Eu queria aproveitar e mandar um alô para a escola Primavera, que está atenta aqui na aula, para a escola Dom João, Dom João Paulo, Vila Bosco, que está aqui no chat. E ainda não tivemos nenhuma resposta. Nós aguardamos, esperamos que vocês interajam conosco. Então, vamos ler a próxima pergunta e vamos deixar um tempinho a mais para ver se o pessoal manda as respostas. Pessoal, mandem suas respostas. Nós estamos aqui ansiosos para ler, comentar o que você entendeu da nossa aula. A aula 2, então, a pergunta 2, então, questão número 2. Sobre a finalidade, que atividade a cooperativa deve viabilizar e desenvolver aos seus associados? Conte o nosso primeiro slide, a gente estava falando sobre a finalidade da atividade cooperativa, qual que é a finalidade da cooperativa, são questões lucrativas ou não, a atividade da cooperativa deve viabilizar o quê e o que ela tem que desenvolver nos seus associados. A gente falou isso no comecinho da aula, antes de começar a falar do ramo. A gente teve respostas já, professor? Ainda não. Gente, estamos aguardando as respostas. Por favor, mandem, viu? A gente está aqui querendo interagir com vocês. Deixa eu dar uma olhada na questão 3 para a gente conhecer nossas perguntas, depois a gente comenta as respostas. Questão 3, a gente fala assim, se o produto agropecuário for beneficiado primeiro para depois ser vendido, o lucro para a cooperativa será maior ou menor? A questão aqui, então, é falar sobre o beneficiamento. Se eu tenho uma cooperativa e passo o produto por um beneficiamento, por exemplo, se eu tenho um café e passo pela autorrefação, ou eu passo pela moagem do café, ou eu passo pelo ensacamento, ou embalagem a vácuo, isso aí vai adicionar valor? Vai dar um resultado maior ou menor para a cooperativa? Beneficiamento é essa transformação que o produto sofre, né? Normalmente tem essa natureza mais industrial. A pergunta é, quando a gente passa para o produto passar por um beneficiamento, isso aumenta ou diminui o seu valor? Aí é importante para a gente discutir a função da cooperativa, né? Por enquanto, essa nossa pergunta é a número 3. Vamos lá também à pergunta número 4? A pergunta número 4 fala assim, qual o órgão máximo de decisão sobre o andamento da cooperativa? Quem dentro da cooperativa é subordinado a ele? Então, naquela parte administrativa ainda, a gente estava falando sobre os órgãos, né? A gente estava falando sobre a autogestão da cooperativa, esse órgão máximo de poder de decisão e os conselhos que são subordinados a ele. Vamos fazer uma recapitulagem com essa resposta? Por último, nós temos a pergunta número 5. Vai só até a 5, né? Ela fala assim, como é realizada a gestão da cooperativa? Nossas perguntas estão muito ligadas a essa primeira parte da aula, antes de a gente ter falado propriamente dos ramos, a gente vai fazer uma revisão daquele primeiro conteúdo. A gente gostaria muito de ler a sua resposta, se você tiver vontade de mandar para a gente, né? Nós estamos preparados para isso. Mas a gente tem também preparado algumas respostas, né, professor? Temos sim. Vamos comentar, então, dessa primeira pergunta? Vamos rever. A primeira pergunta é sobre essa questão das características principais do cooperativismo. A gente fala que trata-se de uma sociedade civil, a gente fala que ela tem a questão de ser sem fins lucrativos, né? Muito destaque para essa descrição. E a gente pergunta, se não há fins lucrativos, como que a gente chama os resultados positivos, como são chamados esses resultados, os resultados positivos financeiros? E, professor, como que a gente chama esses resultados? Pessoal, a resposta correta é sobras. Como a gente havia comentado, não se chama de lucro os lucros de uma cooperativa, a gente chama de sobras. E um detalhe importante é que sobre essas sobras não incide o imposto de renda. Então, é mais um ponto positivo para se fazer parte de uma cooperativa. Existe toda uma lógica por trás disso. A sobra ocorre porque geralmente a gente entende, realmente, a gente entende que um valor que sobrou foi pago a mais. Todo o resultado financeiro da cooperativa tem a ver com as suas comercializações em relação ao que o cooperado colocou dentro da cooperativa. Por exemplo, os produtos que foram entregues ali ou o dinheiro que ficou parado na cooperativa. A ideia aqui é que a cooperativa, quando vai comercializar os produtos, quando vai fazer a sua atividade final de comercialização, ela vai repassar para o cooperado toda a parte do lucro porque ela está cobrando um preço pequeno pelo serviço que ela está prestando. Se teve sobra é porque ela cobrou um preço maior do que aquele suficiente para cobrir os seus custos. Então, entende que é sobra porque o cooperado utilizou os serviços da cooperativa e pagou além do necessário para a cooperativa ficar aberta. A cooperativa não tem fins lucrativos. Chegou ao final do ano e teve sobras, ela faz o fundo de reserva, faz o fundo com o tema educacional e depois disso o restante, 85% das sobras são distribuídas para o seu cooperado. Normalmente é assim que funciona. Tem uma pergunta número 2. Pergunta número 2. Sobre a finalidade, que atividades a cooperativa deve viabilizar e desenvolver aos seus associados? Antes de responder, eu quero mandar um abraço também para o pessoal de Tubarão, Santa Rosa. A resposta da pergunta número 2, então, é viabilizar e desenvolver atividades de consumo, produção, crédito, prestação de serviços e comercialização. O foco é o cooperado, o ser humano e não o capital. Atuar no mercado gerando benefícios para todos os cooperados. Formar e capacitar seus integrantes para o trabalho cooperativo e a vida em comunidade. É a resposta mais extensa, não é? Mas é que é o primeiro conteúdo que a gente trabalhou, aí daqui que o foco não é o lucro, o foco é o cooperado. Então, a gente quer fazer atividades de comercialização, atividades de negociação para conseguir melhores insumos, melhores mercados de venda, nós queremos melhores acessos ao crédito, melhor acesso ao beneficiamento, mas a finalidade geral é melhorar a vida do cooperado, dando para ele maior abertura econômica para ele ter acesso a todos esses serviços e também capacitando ele para uma vida pessoal melhor, com cursos, com especializações, para que ele se torne mais especialista na sua função de trabalho, uma coisa bastante prática. Temos ainda a pergunta número 3, vamos para ela? Vamos lá, pergunta número 3. Se o produto agropecuário for beneficiado primeiro para depois ser vendido, o lucro para a cooperativa será maior ou será menor? Você acha que vai ser maior ou menor? Acho que vai ser maior. Nós esperamos que seja um lucro maior, né? A gente espera que o resultado para a cooperativa seja um resultado maior, o beneficiamento ele tem essa questão de agregar valor ao produto, ele torna o produto mais valorizado e também tende a melhorar as taxas de rentabilidade do produto. Então a cooperativa não só possibilita você comprar com preços melhores, melhor barganha na hora de negociação de compra, vender para mercados maiores, então talvez vender por um preço melhor, mas também aquisição de máquinas, equipamentos e conhecimento técnico para fazer melhorias, beneficiamento no produto que vai tornar o produto mais complexo e assim vai poder comercializar um produto mais preparado para o consumo, mais pronto e com isso a gente vai vender um produto mais caro e isso tende a ser muito positivo para o cooperado, o cooperado vai estar então inserido nesse contexto que vai permitir que ele venda um produto melhor, é ganho para o cooperado que vai ter maior lucratividade com isso, é ganho também para a sociedade que vai ter acesso a um produto de mais qualidade, imagina gente, se surge um laticínio cooperativa no nosso município, ele vai beneficiar o leite, vai fazer iogurtes, queijos, manteigas, vários produtos que são saudáveis, são da nossa região, beneficiam a economia local, a agricultura local e é bom para como consumidor porque a gente tem esse novo produto no mercado que vem com preço bastante acessível e é bom também para o cooperado que agora vai estar vendendo um produto muito mais complexo por um preço muito maior do que o leite simples e natura. Produtos mais elaborados, normalmente você vende mais caro, então o objetivo é esse, e aproveitar todos os insumos, aproveitar todo o maquinário que, sendo um cooperado, eles têm acesso melhor do que se fosse somente um pequeno produtor, teriam muito mais dificuldade em produzir um produto mais complexo, mais elaborado. Então a cooperativa ajuda também nessa complexidade do produto final. Exatamente, isso é tanto importante, se a gente quer enriquecer como um país, o que nós temos que fazer é produzir produtos mais complexos. Vamos para a pergunta número 4? Na 4 a gente fala assim, qual é o órgão máximo de decisão sobre o andamento da cooperativa e quem dentro da cooperativa é subordinado a ele? Bom, nós vimos nos primeiros slides que o órgão máximo da cooperativa é a Assembleia. A Assembleia é soberana, a Assembleia é que decide quais os rumos a cooperativa vai seguir, se ela vai comprar uma máquina de equipamento novo, se ela vai contratar um curso, qual curso esse vai ser, se ela vai contratar empregados, se ela vai desempenhar uma função, todas essas decisões principais devem passar pela Assembleia. Na Assembleia a gente tem um momento de votação, onde todos os cooperados podem requer a mão, podem expressar o seu desejo de como ele deve, como ele acredita que a cooperativa vai seguir. É um momento muito importante porque é um exercício de cidadania também e é um exercício também do patrimônio, do pertencimento da cooperativa, porque a cooperativa ela é do cooperado. A gente fala então do que é subordinado a esse órgão máximo que é a Assembleia. Professor, o que é subordinado a Assembleia? Os órgãos que estão subordinados são então os conselhos de administração e o conselho fiscal. São as pessoas que vão tomar conta do negócio, que vão gerir o negócio. É, são dirigentes. O conselho administrativo, lembrando, é aquela equipe que vai fazer as ações do dia a dia, por exemplo, pagamentos de fornecedores, pagamentos de servidores, funcionários, decisões que vão fazer a cooperativa ficar aberta no dia a dia. e o conselho fiscal é aquele conselho que vai ter essa função de fiscalizar. Ele vai acompanhar as decisões que foram tomadas em Assembleia e vai ver se essas decisões estão sendo seguidas, estão sendo tomadas as atitudes necessárias para a cooperativa seguir no rumo do que foi decidido em Assembleia. Tudo bem? Ok. Vamos para a última pergunta. Então, como é realizada a gestão da cooperativa? E aí, professor, o que a gente tem de resposta? Como é realizada a gestão da cooperativa? Ela é realizada através do conselho de administração, que é o órgão executivo formado por cooperados que são responsáveis pela administração diária da cooperativa. E o conselho fiscal, que é o órgão formado por cooperados também, cuja finalidade é garantir que os direitos e as decisões da Assembleia sejam cumpridas. Então, assim é feita a gestão da cooperativa. Todos os órgãos trabalhando, o conselho de administração e o conselho fiscal junto interagindo, fazendo com que desempenhe o papel principal da cooperativa. Isso mesmo. A gente tem essa autogestão, então, que se dá por meio de membros da própria cooperativa. Primeiro, nós temos o órgão máximo que é a Assembleia, mas como é realizada a gestão? Por meio dos seus conselhos. Conselho administrativo, conselho fiscal. Na aula de hoje, nós falamos também sobre três ramos do cooperativismo. Nós começamos falando sobre o ramo agropecuário. O ramo agropecuário é especialmente importante para o nosso Estado. O nosso Estado, que tem essa característica de já ter uma produção econômica bastante voltada para a agricultura, ele tem de ser muito beneficiado pela agricultura organizada na forma de cooperativa. Porque o pequeno produtor é aquele que tem mais a ganhar com a cooperativa do ramo agropecuário. A gente falou que a cooperativa agropecuária pode ser do ramo de pecuária, de pesca, de produtos agrícolas de diversas formas. A gente conhece algumas cooperativas agropecuárias aqui do nosso Estado. Nós temos cooperativas de leite, cooperativas de cacau, cooperativas de café. E a gente sabe que existem margens para surgir em várias outras cooperativas. Por exemplo, não nada impede de existir, por exemplo, um frigorífico de cooperativa que vai fazer o abate de gado. A gente pode ter ideias do que pode surgir. Por exemplo, uma rede de distribuição de frutas. O nosso Estado produz várias frutas. Ele pode contar com uma cooperativa para ajudar na sua logística e distribuição. E nos últimos anos, a gente tem um produto agropecuário que tem disparado muito que é o peixe. O peixe é um produto que se tornou cada vez mais importante no nosso cenário estadual. Nosso Estado tem aumentado muito a produção de peixes. E muitas vezes, as pessoas não produzem peixes ainda porque não tem um tanque na sua propriedade rural. Não tem, às vezes, ainda a represa para a produção de peixes ou ainda não tem uma câmara de resfriamento. E aí, com a cooperativa, a gente pode, por exemplo, comprar máquinas ou contratar máquinas que vão cavar o lugar onde vai ser a represa. A gente pode contratar a assistência técnica que vai desenhar essa represa de uma maneira apropriada na nossa região. Isso é muito controverso, porque a gente tem uma região com muitas chuvas. Então, quando a gente fala que são de água, fazer uma represa, às vezes, na época de chuvas estouram as barragens das represas e aí a gente perde. Então, é preciso fazer um estudo técnico para fazer isso com qualidade. É preciso também ter uma técnica para saber oxigenar a água, qual ração é apropriada para quais tipos de peixe. Existem várias questões, técnicas, que podem ajudar com a lucratividade dessa atividade econômica. No entanto, é muito importante saber que é importante, sim, diversificar, produzir vários produtos agrícolas diferentes. e é importante compreender os momentos econômicos dos produtos. Hoje, a gente está tendo muito mercado consumidor para o peixe de Rondônia e está sendo um produto que está tendo muitos resultados positivos para vários produtores. Então, fica a nossa sugestão, uma cooperativa do ramo agropecuário, talvez para a própria questão da pesca, para a questão do peixe. Além disso, nós falamos de outros ramos, não é, professor? Sim, falamos. Só que, antes de comentar, Denise, só queria chamar a atenção para o pessoal que está mandando aqui as respostas pelo chat. Ótimo! Finalmente. Está chegando agora? Vamos comentar? Sim, o Ronaldo respondeu, da Escola Angelina dos Anjos, Costa Marques, Carlos Cardoso, temos aqui aluno Ediefferson da Escola Angelina, atividade da aluna Daiane, e todos eles estão tirando foto da atividade e mandando para a gente. O senhor quer ler algumas respostas? Sim, sim, quero. Escola Remandorati, Escola Antônio Augusto, também estão ligadinhos na correção. Só uma observação que a professora e os alunos estão pedindo para ir mais devagar com as respostas. Ah, a gente leu muito rápido, né? É. Vamos devagarzinho, então. Então, nós temos aqui, por exemplo, o aluno... Só um minutinho. O aluno... Carlos Cardoso, da Escola Irmã Dorote, respondeu aqui, por exemplo, a segunda questão sobre a finalidade. As atividades, a cooperativa deve viabilizar e desenvolver seus associados? Sim, ele comentou. Devem formar e capacitar seus integrantes para o trabalho cooperativo e a vida em comunidade atuar no mercado gerando benefícios para todos os cooperados. Isso mesmo, Carlos, tem razão. Eu estou olhando meio pausado porque está escrito à mão. Então, a gente tem aqui algumas letras, às vezes, a gente fica com um pouquinho mais de dificuldade. Mas é isso mesmo, a resposta está correta. Professora Denise. É, eu estou tentando copiar aqui. Devem formar e capacitar o cooperado? Isso. Muito boa resposta, né? Para o trabalho cooperativo e a vida em comunidade. Muito bom. Para o trabalho em cooperativa e a vida em comunidade. atuar no mercado gerando benefícios para todos. Legal. Muito legal, gente. Então, fica aí a resposta, né? A gente passou rapidinho, mas estamos anotando a resposta do aluno. De onde é? Esse aluno mesmo? Esse aluno é o Carlos. Deixa só um minutinho. Ali no chat, eu sei, gente, há um monte de respostas ainda ao mesmo tempo. É, da escola Irmã Dorothy. Irmã Dorothy. Carlos, parabéns pela resposta. Ficou bastante completa, né? Espero que agora a gente tenha passado com um pouquinho mais de calma e de paciência pelas respostas. Temos mais respostas, professor? Temos, sim. Temos aqui a resposta da questão número 4, que é do aluno, aluna, né? Na verdade. Edileusa. que pergunta qual o órgão máximo de decisão sobre o andamento... Espera aí. Deixa eu abrir aqui a minha, que é mais fácil. Qual o órgão máximo de decisão sobre o andamento da cooperativa? Quem dentro da cooperativa é subordinado a ele? Então, tem a resposta dela aqui, né? A Assembleia Geral. Isso mesmo. A Assembleia Geral é o órgão máximo e quem são os que são subordinados são o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Muito bem. Resposta correta. Então, é a Assembleia Geral ou o órgão máximo. O senhor, a Assembleia perdeu o assento ou continuou com o assento? Eu não sei mais. Teve uma reforma autográfica aí. E aí, a gente tem dois conselhos aí, né? Que estão subordinados a ele, que é o Conselho Administrativo, eu vou escrever só a DM aqui, mas é Administrativo. E o Fiscal. E o Conselho Fiscal. O Conselho Administrativo é responsável por fazer, por executar as ações e o Fiscal com essa parte de verificar, fiscalizar se as ações tomadas estão sendo de acordo com o que foi decidido na Assembleia Geral. Né? Isso mesmo. E aí, gente, nós estamos aguardando mais respostas. É bem legal quando vocês respondem e a gente fica emocionado que a gente passa o conteúdo aí sempre na expectativa de como que vão ser as respostas. Nós recebemos aqui mais uma resposta da aluna Samira. Aluna Samira da Escola de Extensão Marco Azul de Marichal de Buritis. Temos também resposta, mais uma resposta aqui da... Vamos abrir aqui a questão número 5. Como é realizada a gestão da cooperativa? A gestão da cooperativa é uma instituição autogestionada, mas as decisões são na Assembleia Geral. Exatamente. E cada cooperado tem direito a um voto. Exatamente. Só lembrando que a gestão... Como é realizada da gestão cooperativa, você não pode esquecer de citar os conselhos de administração e o conselho fiscal que eles interagindo tomam as decisões da cooperativa. É autogestionada. É muito legal isso que ela lembrou, né? De cada cooperado vale um voto. Isso aí faz toda a diferença quando a gente fala da cooperativa porque a gente não está valorizando o capital, a gente está valorizando a pessoa. Nós temos a Assembleia Geral, nós temos a Assembleia, isso, e aí temos os dois conselhos. Novamente, a resposta vai estar ligada ao Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal. Então, a Assembleia Geral, os conselhos, e essa questão, ela é autogestionada porque ela é feita por meio das votações e a sua característica é que cada cooperado tem direito a um voto independente de qual seja o capital que ele tem integralizado na cooperativa. Muito legal essas respostas. A gente tem ainda a questão número 3 e a questão número 1, né? A gente comentou a resposta da questão número 1, que são as sobras, mas não teve resposta de alunos. Nós tivemos aqui a resposta do número 1, temos aqui do aluno Ediefferson da Escola Angelina. Ele respondeu a questão número 1 sobre as características principais do cooperativismo. Uma delas diz que a cooperativa se trata de sociedade civil, comercial sem fins lucrativos. Se não há lucro, como são chamados resultados financeiros? Muito bem, são chamados de sobra. A resposta está correta. São chamados de sobras. Legal. Adoro quando chegam as respostas. Sabia? Ver vocês acertando assim me empolga. Vimos a resposta da questão número 2. Não tivemos ainda a resposta para a questão número 3? Alguém mandou a sua resposta? A pergunta número 3 é assim. Se o produto agropecuário for beneficiado primeiro para depois ser vendido, o lucro para a cooperativa será maior ou menor? Sim. Temos resposta e a resposta está correta, será maior. Quanto mais complexo for o produto, quanto mais elaborado, mais caro consegue ser vendido. Isso, a complexidade. A qualidade aumenta o preço. A Luna Iris da escola Papa Paulo de Teobroma também nos respondeu. Ela respondeu a questão número 4 que a gente acabou de comentar. Ótimo. Então colhemos todas as respostas e esperamos que tenha ficado um pouco mais claro. Foi um pouco mais compassado as respostas. Espero que vocês tenham gostado das respostas. Nós comentamos um pouco na revisão sobre o ramo agropecuário, mas eu gostaria de pontuar. Nós falamos de 3 ramos do cooperativo na aula de hoje, falamos do agropecuário, das cooperativas do ramo de consumo e também mencionamos as cooperativas do ramo de crédito. Fica o nosso recado final aqui da nossa disciplina, referência à nossa atividade de percurso. Nós temos uma atividade bastante interativa que vai falar dessas... É um questionário que vai trazer essas perguntas a respeito desses ramos que a gente viu até agora e sobre esses conteúdos que a gente reviu aqui. O questionário está valendo a partir de hoje, ele está disponível para ser respondido. Eu que fiz alguma bobagem aqui, desculpa, gente. Mas o questionário estava disponível a partir de hoje e ele fica aberto até o dia... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fica... Até o dia 5 de junho. Até o dia 5? É, 5 do 6. 5 do 6, pessoal. Está disponível... Eu acho que é um pouquinho... É... Eu acho que é um pouquinho mais, para falar a verdade. Está dizendo aqui que até o dia 20 do 6? Eu acho que tem um pouquinho mais de prazo. É do dia 23 do 5 até o dia 20 do 6. É... Essa... A modalidade de vocês tem um pouquinho mais de prazo normalmente. Tá? É um questionário que está disponível. São 10 questões de múltipla escolha sobre o tema das duas primeiras aulas, né? Principalmente nessa primeira aula vai ter o tema do nosso questionário. Na nossa atividade a gente vai abordar os conteúdos de uma maneira um pouco diferente. A nossa próxima atividade ela vem um modelo bem diferente. Vocês acho que não viram ainda dessa forma. Nós vamos fazer uma prova diferente também. Mas sobre isso nós vamos comentar um pouquinho na aula número 2 da disciplina. Bom... Até agora eu quero dizer obrigada. A gente agradece a sua participação na nossa aula. Foi muito importante para a gente ter estado aqui nessa disciplina. Espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina. gostado da aula por favor mandem mais comentários. Nós vamos ler na aula que vem. E eu agradeço vocês pela sua atenção. E voltaremos de novo na aula número 2. Até breve. Foi um prazer ter estado com vocês também. Até breve. educação e educação e educação e educação e educação. E aí educação e 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 ed Obrigado.